Música Todos já ouviram o ditado, a união faz a força. Não é exagero dizer que o The Artes Canta leva o recado à risca, integrando a comunidade, aos professores e alunos do curso de música do Departamento de Artes da UFPR. É um projeto em parceria com o professor Leandro Gaertner, meu parceiro dentro do projeto, que ele resolveu montar um grupo vocal, utilizando para este ano um projeto de música do mundo. Então ele está tocando canções de diferentes partes do mundo, em vários idiomas, e basicamente sem instrumentação. O único instrumento que ele utiliza é um percusionista e ele tocando flauta. Então para dar um destaque, ah, também tem uma menina que toca Ikelele, para dar destaque à voz, principalmente a essa formação vocal. Desta vez, a Igreja São Benedito ecoou as vozes do Grupo Coral Amador, que desde 2011 faz parte do projeto de extensão Práticas Musicais para a Comunidade no The Artes 2.0. Nós trabalhamos para fazer um esforço para trazer as pessoas da comunidade e os próprios alunos a fazerem uma música, a terem uma prática musical. Então ele tem essa prática também de ter um grupo, de criar um vínculo, de ter também a chance de fazer uma performance, como o caso agora a gente veio para uma outra cidade. Então isso tudo enriquece o curso, enriquece a sua experiência musical. Essa oportunidade de participar de um coral profissional é nova, porque eu participei já de vários corais amadores, mas não de um coral profissional, onde um professor, doutor, é que ministra as aulas. Muito importante, muito gostoso. Hoje eu me senti artista participando desta apresentação. E para continuar a falar do The Artes, a noite de estreia do Festival de Inverno da UFPR veio ao som do choro incapaz de passar despercebido. Um repertório variado e interpretado com uma sonoridade atual que começa em sala de aula. O choro é um dos gêneros de música brasileira que está sendo muito apreciado por muita gente fora do Brasil. Então tem conjuntos de choro na França, na Inglaterra, na Bélgica, na Espanha, na Colômbia, no Paraguai, nos Estados Unidos, estive em México, passei um ano no México, tem grupo de choro no México, na Venezuela. Tem muitos países hoje que estão utilizando esse gênero brasileiro como uma excelente possibilidade de repertório e de expansão, inclusive sonora. Eu fui convidá-lo pelo professor Edwin porque eu fazia parte da comunidade, eu não sou aluno da Federal. Mas como eles têm esse projeto que eles englobam também quem gosta, quem é da comunidade, que gosta. E eu já estou no mundo do samba, já estou no mundo do choro. Então aqui a gente vem para aprender mesmo, a gente vem para curtir, para aprender, porque são várias vertentes de músicos, né? Então a gente junta toda essa turmarada e é muito gostoso fazer percussão e aprender com eles também. E nesse primeiro dia do festival, o show no Palco Sese ficou por conta da banda Astronauta Kimikaze. Formada por alunos de comunicação social da universidade, O grupo trouxe referências que vão do maracatu ao pop, naquela batida alegre do cavaco, sem se esquecer do peso de uma boa guitarra distorcida. A gente já participou de vários eventos da UFPR, o Banho de Lama, duas vezes, e era um sonho nosso viver dentro do ambiente acadêmico de participar do Festival de Inverno. Esse ano, com os cortes que a gente vem sofrendo e vem prejudicando as atividades culturais da universidade, o evento teve que dar uma reduzida, mas que bom que a gente pôde tocar aqui, foi muito bom. A gente fica muito feliz em participar, porque isso mostra que a universidade está em contato com o ambiente externo dela. Então, ela tem uma vontade de unir as pessoas com o que a universidade já produz, que tem pesquisa, tem o ensino, a docência, mas também tem a extensão, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. O Festival de Inverno nem bem começou, mas se depender da animação do que vimos até aqui, vem por aí muita alegria e disposição para ficarem gravadas na memória. O Festival de Inverno